Olá, sucesso novo Na nossa cama nada acontece Cê tá sozinha e eu também tô sozinho Só tá faltando oficializar e acabou Nessa casa não tem nenhum pingo de amor Só tá faltando oficializar o fim da gente Melhor não parou por aqui do que triste pra sempre Oba! Trama não te verás, sucesso novo Meu parceiro Crevinho, Caerra do Móveis Vamos juntos O nosso abraço virou mais sem bebe O nosso beijo tá cheio de espinhos Na nossa cama nada acontece Cê tá sozinha e eu também tô sozinho Só tá faltando oficializar e acabou Nessa casa não tem nenhum pingo de amor Só tá faltando oficializar o fim da gente Melhor não parou por aqui do que triste pra sempre Só tá faltando oficializar o fim da gente 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 E ela não tem nenhum pingo de amor E ela não parou por aqui do que triste pra sempre E ela não tem nenhum pingo de amor E isso é só Oba! E logo a dom cinerais Seca a dois